É isso mesmo que vocês estão vendo, rapaziada, já comprei meu primeiro PC Game lá na Pichal, tropa, depois de muito tempo andei sumido naquele jeito Eu sei que o canal aí ficou muito tempo sem live, sem vídeo, beleza? Então, eu tava juntando dinheiro aí pra comprar um PC novo, tropa, porque eu tava sem PC, beleza? E graças a Deus consegui comprar o meu PC, então vamos mostrar pra vocês aqui esse inbox rápido aqui, beleza? Então, com o tempo do vídeo aí, eu vou mostrando pra vocês aqui o que aconteceu, beleza? Então, já deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Comenta muito aí, fechou? E é isso, hein? Bora pro inbox desse PC insano! Então, rapaziadinha, peguei o PC aqui, coloquei aqui na cama, beleza? Não reparam muita bagunça, eu dei até uma arrumada no quarto aqui pra tá gravando esse vídeo Mas eu tô com algumas coisas aqui na cama, que nem dá pra ver esses ursinhos aqui Ó, o pai é um cara romântico, né? A Bíblia, né? Não pode faltar, né, rapaziadinha? Graças a Deus, eu consegui conquistar esse PC, se não fosse ele, eu não conseguiria nunca E é isso, hein? Tô com a minha tesoura aqui, vamos tá abrindo aqui naquele jeito Eu acho que eu vou botar aqui, ó, naquele jeito Então, num passe de mágica que eu vou colocar o PC aqui naquele jeito e já abri Bortei, tropa! Aí, ó Vou pegar a tesoura aqui e meter marcha, rapaziada Que eu tô um pouco ansioso, hein? Meu parceiro é o seguinte Eu comprei faz duas semanas Naquele jeito Chegou hoje aqui na cidade Então eu vi pelo site lá, pelo código de rastreio Fui lá na transportadora, eu mesmo busquei Eu e um amigo meu Falando nisso, eu vou até mandar um salve pra ele Mandar um salve pro meu parceiro Ward Que ele me emprestou aí o cartão pra me tá comprando esse computador, tropa! Porque eu tava juntando pra comprar ele Mas, infelizmente, roubou um imprevisto Então eu tive que adiar Meio que adiar pra depois comprar ele Mas, meu colega me emprestou o cartão E, graças a Deus, eu consegui comprar Deu certo A gente foi lá na transportadora, buscou Então, tamo junto, Warley É nóis, meu Relíquia Então, ó Vou abrir aqui pra vocês aqui, beleza? Vou ver se eu consigo abrir aqui só com a mão Vamos tentar, né? E já volto Só bora, rapaziadinho Coloquei a câmera aqui pra vocês Vou tá abrindo aqui Fechou? Bora que bora Tá abrindo aqui pro lado Vai Nossa, mano Mas aqui tem uma Opa 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 Pega, pega 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 esse unboxing insano, parceiro É isso, tropa Vamos, então, que eu vou tá pegando aqui Todas as peças pra vocês Que tá mostrando aqui Fechou? Que é isso, hein? Ó Primeiro é a ponte Ponte aí De 550 Beleza Pontezinha aí Top Vou tá colocando aqui, ó Em cima Cara, muita coisa aqui dentro, viu, tropa? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Vem comigo pra vocês pegarem a visão aqui Daqui de cima Igual eu tô tendo aqui Abri aqui naquele jeito, tropa Eu ia botar o celular ali na ring light Pra eu gravar pra vocês Mas tava muito estranho, mano Então eu decidi fazer desse jeito aqui mesmo Então Bora tá abrindo aqui Pra vocês verem Rapaziada Em primeira mão Ó Temos aqui a fonte A fonte aí, ó Fonte de 550 E tal É isso Vou colocar aqui a caixa É, veio muito papel aqui, mano Acho que esse papel aqui é pra Pra ajudar a proteger, né, tropa? Vou botar aqui do lado Pronto Aqui, ó Aqui Vamos, chat Essa aqui eu acho que é a placa-mãe Asrock Placa-mãe Asrock Asrock Produzido no polo industrial de Manaus Olha, essa aqui é produzida no Brasil Ó Intel Eu decidi pegar um Intel Beleza, tropa É, Intel i5 De décima geração Caramba, que da hora, mano Placa de vídeo aqui Produzida no Brasil Aí, ó Dupla saída de vídeo Tem saída de VGA Saída HDMI É, massa Vamos, vamos que vamos Vamos continuar Placa de Placa de Placa-mãe tá aqui Depois eu vou ver os inboxes dela Opa, chat Eu já tô vendo a caixa do bichão aqui Eu já tô vendo a caixa do bichão Será que veio a caixa de tudo? Caramba, será que veio só isso? Só essas caixas? Ah, não Tem mais caixa aqui do lado Beleza Opa, tropa A caixa da placa de vídeo Tropa Meu Deus Eu vou chorar, gente Ó, eu vou tirar aqui primeiro o gabinete E depois eu vou mostrar pra vocês Essa caixa aqui do lado, hein Já volto, hein Tirei aqui o gabinete Olha a caixa do gabinete Pulsar RGB Prime Game Case White Meu Deus do céu É branco É branco Tropa Rapaziada Cara, o gabinete ele é branco, tropa E eu tô com medo de ele ficar marrom com o tempo Porque, ó Aqui em casa Eu tenho um alvo geral aqui Limpar a poeira Aqui, tropa Eu vou arrumar outra mesinha pra colocar Porque Pra que não saber eu uso o lente, entendeu? Então É Eu deixo aqui no cantinho Eu vou colocar outra mesinha Improvisar outra mesinha Colocar aqui do lado Olha só meu mousepad Olha a poeira Meu amigo Eu vou comprar outro mousepad, tá bom, tropa? Aqui tem o fone da Red Dragon também, ó Meu fone da Red Dragon Eu já tenho esse monitor Então eu não quis comprar outro monitor Tá bom? E Eu vou mostrando pra vocês aí com o tempo, hein Bora voltar aqui Pro mais importante Essa É a caixa do gabinete Vou deixar por último Beleza? Tá até aberto aqui, cara Tá até aberto aqui, ó Não sei Depois eu mostro Vamos agora pra cá Então, tropa Esse provavelmente é o cabo de força Nossa, mano Temos um problema O cabo de força é de três pinos, chat Temos um problema Vou mostrar pra vocês o problema Porque a minha extensão não tem três pinos E, cara Eu consigo ligar aqui Mas eu não vou conseguir ligar o monitor É Eu vou ver o que eu vou fazer pra tá ligando Vamos continuar Aqui temos Opa Nossa Nossa, que caixa top da Manser, tá? Que que é isso aqui? Chat Capacidade 480 É o SSD SSD Aí, ó SSD SATA 3 Capacidade de 480GB Da Manser Aqui Vou colocar aqui Bonitinho Nossa, tá Eu vou chorar, site Eu vou chorar, mano Vou chorar nesse vídeo Papo reto, tropa Eu tô muito emocionado, mano Temos aqui também Um Cabo HDMI Um cabo HDMI Cabo HDMI A placa de vídeo Eu optei por ter lançado Essa, chat Essa placa de vídeo Aqui, ó GeForce GTX 1650 Ela tava no preço bom 4GB É Tá daquele jeito Eu acho que vai aguentar NVID E tal Direct 12 É suporte até DR6 GDR6 Eu tô aprendendo ainda Essas coisas Tô aprendendo essas coisas Se você acha que essa Essa placa de vídeo é top Comenta aí Beleza, tropa Comenta aí E Optei por essa Comprei o PC já montado, tropa Então, tipo assim Eu comprei o PC montado Então eu Vou deixar a placa mãe aqui atrás A fonte aqui atrás A placa de vídeo aqui É O SSD aqui Deixa tudo arrumadinho pra você Vou até virar a ringletira pra cá Pra ficar mais claro aqui pra vocês E As memórias RAM Que isso, cara O que que é isso, tropa? É o meu mouse, chat Meu amigo Olha esse mouse da Red Dragon Olha como que ele vem, tropa Eu já tava até esquecendo ele, cara Meu amigo Eu tô Mano, não tô acreditando Olha isso Mano Que isso, chat Que isso, tropa? Nosso mouse da Red Dragon É, eu tava usando outro mouse da DAS Eu tava usando outro mouse da DAS Aqui, cara Vamos aposentar ele Eita, eita, preula Como tá apresentado ele Eu achei que era Eu achei que era Cara, eu achei que era O processador, você acredita? Mas aqui, ó O processador, tropa O processador Optamos aí pelo Num Core i5 De décima geração É, i5 É, 10 4 Eita 10400F Esse aqui É o processador Que a gente Tá aí, ó Nessa máquina Ai, tropa Meu Deus Eu sonhei tanto por isso, chat Eu tô até emocionado Vocês tem que ver Minha reação, chat Meu Deus do céu Eu vou chorar, tropa E é isso, chat Essas são as configurações I5 É, placa de vídeo Aí, GTX 1650 E 5 de décima geração Comprei esse mouse aqui Beleza Que a gente vai Daqui a pouco Mostrar ele melhor Ó Eu queria comprar Um setupzinho Da Red Dragon Dali um fonezinho Que esse fone aqui Pra quem não viu o vídeo dele A gente comprou esse fone aqui Com o nosso primeiro salário Do YouTube E, cara E, mano Tô muito feliz Placa mãe SSD Cara, eu não tô entendendo As caixas da memória RAM, mano Eu não sei Cadê as caixas da memória RAM Vamos ver se Se não tá dentro De alguma caixa aqui Eu vou dar uma conferida Aqui E já volto Não achei, rapaziadinha A caixa da memória RAM Beleza Mas, se eu não me engano Eu comprei um pente De 16GB de RAM Tá bom Mais pra frente aí Eu compro mais um pente Se eu não me engano Eu acho que foi sim Um pente de 16GB de RAM Tá bom Então Vamos ver agora Pro Gabinete, chat Vamos pra esse gabinetão aqui Tá aqui o cabo da fonte Que eu falei com vocês Que eu tinha deixado Tem um monte de coisa Meu amigo Opa, as bíblas Não pode deixar as bíblas de lado Vamos agora Pro Gabinete Tropa O gabinete vai ficar aqui Onde é que tá as caixas E, cara Eu vou tentar aqui, mano Meu Deus Eu vou abrir Acredindo com você Não vou nem falar nada Eu tô Vamos ver minha Cara Aqui tá Eu vi Eu vi muitos inboxes Muitos vídeos, cara Então, tipo Eu sei que a Pichal manda um certificado Obrigado por ter escolhido um produto da Pichal Estamos há mais de 17 anos no mercado E somos a maior loja gamer da América Latina Não esqueça de avaliar a sua compra Atenção Caso ocorra problema com a sua compra Entra em contato diretamente Beleza Valeu, Pichal Tamo junto Alô, Pichal Se quiser fortalecer aí Com cupom de desconto aí Pros meus inscritos E um monitorzinho paleta Eu tô aceitando, hein Tamo junto E é isso O manual aqui O manual digital aqui Manual Com QR Code Com a versão digital E com a versão normal aqui Depois a gente dá uma lida Nesse manualzinho Certificado Certificado de montagem Certificado de qualidade E estabilidade Beleza Expeção de armazenamento SSD 480 Expeção visual dos produtos Serem montados Expeção visual Tudo certinho Pontuação 3 horas Aí o Guilherme Resende Um salve pro meu parceiro Guilherme Responsável da montagem Responsável de inspeção Mateus Olha, meu xará, mano Meu xará Que isso, hein Tamo junto Um salve aí Paz linda Vamos tá guardando Esse certificado aqui Com o nosso primeiro PC Então deixa aqui E agora é o gabinete Agora é o gabinete Agora chegou a hora Chat Eu vou tirar aqui Ele daqui E vou tirar as caixas daqui Tá bom E vou tirar O gabinete daqui Pra tá mostrando pra vocês Pega a visão Mas primeiro Vamos tá mostrando aqui Esse mal da Red Dragon Ah, mas eu sei enrolar demais Pô, rapaziada Eu fui tirar os trens aqui do lugar E tô num bem com ele, né Então vamos tá mostrando pra ele aqui Ele vem com essa paradinha aqui Insana É... Tá vendo aí pra vocês Red Dragon Storm Usbook Ele é USB Vamos tá Tirando o like dele aqui É... Eita, piola chat Vamos começar lá, tá? Opa, aí Opa, aí ainda tá aprendendo Fazendo... Olha essa caixa, mano Nossa, céu Essa caixa aqui é relíquia, tá? Essa aqui é relíquia, tá? Essa é relíquia Vamos tá abrindo ele aqui Ó Ó o bicho vindo Eita, é só um lado É só um lado Calma É só um lado? Não Tem outras travas aqui, ó Que isso O negócio é tudo produzido Ai Nossa Parece uma marmita Boa Conseguimos Vai Nossa Alec Ai Calica Que isso, chat Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, chat Meu amigo Nossa Que máquina Meu amigo Olha esse fone, chat Cê é louco Agora eu vou dar só a capa, tá? Valorantizinho Eu tô on Free Firezinho Esqueça tudo, tá? Esse fone aqui Aí ele vem com o cabinho, ó Geralmente a Red Dragon Vem com esses cabos aqui, ó É Pelo jeito Ó Ele tem essa entrada aqui Tipo É tipo C que fala Não sei não Os cabezinhos aqui é bom Parece ser bem grande Ó Vem com o manualzinho Top E Bota a paradinha aqui É isso, chat Esse foi o mouse Vou colocar aqui dentro de novo Depois a gente vê E vamos pro gabinete Ah, aqui, ó Aparador USB Vamos deixar aqui Tá bom? Depois a gente A gente Depois eu faço um inbox Mais focado no mouse É isso Vamos pro gabinete Antes de tirar ele aqui da caixa Tem essas informações aqui também, ó É Vocês aí que são as lendas Placar mão e suporta Mini USB 3.0 Painel frontal Feito de tela de aço Bias para HD SSD Slot de expansão 4 ventoinhas incluídas 3 Tem 4 ventoinhas Suporta frontal Outercurso Porta frontal E superior Olha Então assim que a gente quiser Colocar um outercurso Depois Autoramaço do Cure Pá, não sei o que lá Não sei o que lá Então, vamos tirar agora Coloquei aqui a câmera Aqui pra vocês ver melhor Então vamos que vamos Vamos que vamos Agora vai Agora vai Agora vai Olha o bicho vindo aqui O White Vai ser O White Nossa Vamos 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 Força 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 Calma Nossa Agora Meu amigo E se a gente Será que se a gente Opa, peraí Nossa, mas é que E se a gente virar ele Será que vai Virei de ponta cabeça Virei de ponta cabeça Esse chat Joga a caixa pra lá E está aqui O PC está aqui O gabinete está aqui O mais importante está aqui Tropa O mais importante Deixa eu ver se vocês Estão conseguindo ver O mais importante está aqui Eu vou tirar ele aqui Com cuidado Tá bom Tropa Vamos tirar esse Ó Veio muito bem embalado Deixa eu ver se vocês Estão conseguindo ver Tropa Tomara que esteja Porque depois não tem como Ó Ó Ó Caramba, cara Muito Mano, de cara assim Eu já estou Já estou ficando Mano Meu Deus, troca Agora eu vou tirar o plástico Agora eu vou tirar o plástico Troca Agora eu vou tirar o plástico O chat Eu não sei Nossa Olha aí Olha aí Está me dando até dor de barril Chat Que isso Que PC maravilhoso Chat Maravilhoso Tropa Nossa, ele é brancão Mano Meu Deus do céu Agora eu fiquei com medo Vem comigo Vem comigo Olha que eu não sei Para que serve Será que é para deixar aqui É tipo um imã Olha que da hora Para não juntar poeira Será que é isso Que isso Aí eles mandou demais Tá Parece que é uma parada Tipo com imã Para não ficar juntando poeira É tipo uma rendinha Caramba Olha que top Que top mano Olha Top Vou colocar ele aqui agora No cantinho dele E já volto Antes eu vou estar mostrando Para vocês aqui A parte de trás Temos aqui o HDMI Entrada para VGA USB 3.0 Internet Pipe Ao utilizar esses equipamentos O seu computador Poderá sofrer danos elétricos Violando a garantia Então não vamos usar Nesta arte Vamos tirar isso aqui Eu não sei o que é isso Comenta o que é isso Atenção Deixa eu ver aqui Tem um Atenção 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 Conecte o cabo Do seu monitor Aqui Na placa de vídeo Será O cabo do monitor Aqui então Sem ser na placa É Pelo menos É isso Vamos tirar esses adesivos Aqui Tudo bonitinho Esses afisos E aí Tiramos Colocar o monitor Na placa de vídeo E eu vou colocar Aqui agora na mesa É isso rapaziada Já coloquei ele aqui Na minha mesa Olha o seguinte Olha como ele tá Tem esses pezinhos aqui Muito top Eu tava falando pra vocês Que sobre a memória RAM A memória RAM tá aqui Os dois pentes De 8GB Beleza É Que que é isso aqui Couch Tem projeto com esse Não sei Vou traduzir depois Vou dar um 360 nele aqui Pra vocês pegarem a visão Tem essas entradinhas aqui Beleza A tradução eu mostrei pra vocês Ele é bem top Bem branco É um topzera Beleza Cara Muito foda Muito foda Agora eu vou tirar Esse plásticozinho Aqui dele Que é o tão momento esperado É o momento esperado Vamos tá tirando aqui Com muita calma Olha o barulhinho Olha o barulhinho Ai Olha o barulho Eita Não sai não Olha Olha chat Olha chat Olha o barulhinho Aqui tipo Se ele caiu Aqui tem uma raça Aí já era Vou tirar Uma mão Seguindo Cuidado Vou tirar aqui Depois eu volto Tô tropa Já tirei aqui Cara Vamos ligar agora Vamos ligar ele agora E vamos ver Tudo bonitinho Vou dar uma ajeitada Aqui nos cabos Vamos ligar ele Vamos ligar o mouse novo E vamos ver Como que vai ser Essa belezura Ligada Rapaziada Depois de um bom tempo Aqui Mexendo nele Tropa Na extensão Eu consegui Pegar uma faca E fazer uma biarra E cara Tá aí Ligado Bonitinho Deu um vídeo Cara Eu vou apagar as luzes aqui Vou deixar ele Top Vamos mais aqui Liguei ele aqui Já Tropa Graças a Deus Ó Tudo instalado Bonitinho E é isso Agora eu vou ajeitar a mesa aqui Já tá ligado Eu vou ajeitar a mesa Vou desligar a luz Pra você ver como que vai ficar Você tá pra aqui Bonitinho Olha isso Eu não sei como é que Controu as fones Depois eu vou ver E é isso Já debo chorar Fala tudo ligadinho E é isso Vou arrumar tudo aqui Depois eu vou É isso rapaziada Montei aqui rapidinho Pra não demorar muito Ficou mais ou menos assim Tá bom Com o tempo a gente vai tirando Esse cabaiado aqui Por enquanto eu tenho só O mouse Que é USB Tá bom Tá aqui O mouse aqui Pra vocês Ignora esse mouse de pad Que eu vou trocar Em breve eu vou tá trocando Tropa O monitor E o teclado Tá bom Já tava até olhando o teclado E o mouse pad Bem da hora Pra colocar aqui Webcam também Em breve a gente vai trocar Eu vou tirar Essas coisinhas aqui Das lentes Vou colocar pra outro lugar Talvez eu coloque ali do lado Do outro lado esquerdo Não sei Tava tomando um cafezinho E é mais ou menos isso Rapaziadinha Então ó Vou mostrar pra vocês também As configurações do PC Ó As configurações Pra vocês pegar a visão Vou dar um zoom aqui A configuração do PC É esse aí PC de RAM PC membro profissional E tudo Bonitinho A placa de vídeo É igual eu mostrei pra vocês No começo do vídeo E é isso tropa Chegamos aqui no final do vídeo Nossa Tive que fazer Ó A gambiarra Aqui na extensão Tudo aqui Beleza E Tamo junto tropa Tamo junto Geral que assistiu até aqui Tá bom Só tenho que agradecer De coração Graças a Deus Eu consegui Vamos voltar As lives Insanamente insano Beleza Deixa o like Se inscreve no canal Pra tá ajudando O canal crescer Tá bom tropa Sem vocês Não tem como O canal crescer Beleza A gente tá voltando Com o canal agora Então é muito importante Que vocês deixem o like Se inscreve no canal Pra gente tá voltando E gravar vídeo A fazer live Tá bom tropa E é o seguinte Em breve a gente troca o teclado Troca o monitor Beleza Quem sabe a gente Pega até um fonezinho melhor Um microfone de mesa E cara Se você quer ajudar O canal crescer Se você quer ajudar Mano Vira membro aí Deixa o like Tá bom E se inscreve no canal Ajuda muito O seu comentário É muito importante Comenta aí o que você acha Desse vídeo E se você também quiser Virar membro aí Também pra tá apoiando o canal Tá bom Tem as descrições Tudo aí Se você puder ajudar Beleza E é isso rapaziadinha Fiquem todos com Deus Boa noite pra todos vocês Se você tiver vendo Esse vídeo aqui E tiver em live Comenta assim ó Amém Vim pelo setup insano Beleza Então ó E se você assistiu Até o final aqui Comenta também Beleza Que eu sei Que eu vou ver Que você assistiu Até o final Tá bom Então é isso Tropa Fiquem todos com Deus Valeu aí Vamos que vamos agora Porque as lives agora Vai ser insana Vou desligar as luzes aqui Pra vocês verem Como que vai ficar o RGB Aí no quarto Tamo junto É nóis E fui